Isaías, capítulo 30, versículo 18, promessas consoladoras para Sião, igreja, presta atenção por favor agora, a parte mais importante da reunião é agora, palavra, tá bom? Olha o que diz, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam, esse versículo ele fala muitas coisas, por isso, lá em cima no 18, estou no 18, o Senhor espera, quando você vai a um médico, mesmo que você tenha plano de saúde, normalmente você chega lá, tal, dá os seus dados e tal, etc, etc, e tem uma sala de espera, onde você se assenta e faz o quê? Espera, hospital público então, aí que a pessoa espera para valer mesmo, às vezes espera dias e meses para conseguir uma consulta, quando você vai ao banco para pagar uma conta, normalmente você enfrenta uma fila e espera, quase todos os lugares que nós vamos fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, receber alguma coisa, nós esperamos, e por que que nós esperamos? Porque precisamos, quem vai no médico espera, porque precisa do diagnóstico do médico, está sentindo uma dor, precisa que ele examine e passe um remédio, ou indique um tratamento, Então a pessoa senta e espera, ora, mas Deus que é Deus, que é maior do que todos nós e não precisa de ninguém, ele também espera? Espera, espera, ele está dizendo aí, por isso o Senhor espera, para ter misericórdia, misericórdia de vós, diferentemente de nós, que esperamos para receber alguma coisa, Deus espera para dar, é diferente, volto a dizer, Deus precisa de alguém? Se Deus quisesse acabar conosco, ele acabaria e ponto, acabou, findariam todos os problemas, ele não teria aborrecimento nenhum, porque o que tem de gente que aborrece a Deus, que entristece a Deus, que afronta e desafia a Deus, não é fácil, era só ele dar um tapa no planeta terra, acabou o planeta, acabou tudo, acabou o problema, ninguém mais iria importuná-lo, mas não, ele tem um amor tão grande por mim e por você, que ele espera para ter misericórdia de nós, como assim bispo? lembra quando você era incrédulo, lembra quando você não conhecia a Deus? Deus estava esperando por você, você não conhecia a Ele? não, vivia no pecado, na ignorância, nas trevas, fazendo um monte de coisas erradas, e Deus estava o que? esperando, esperando, chegar o momento, que Ele usaria de misericórdia com você, e tiraria você da lama, tiraria você das trevas, curaria o seu corpo, restauraria suas forças, Ele esperou por você, Ele aguardou o momento em que você o buscaria, Ele esperou, o momento em que alguma coisa acontecer, e você buscaria a Ele, só que aí, Ele não ia se vingar de você, ah, agora você está me buscando, né? aprontou, fez um monte de coisas erradas, agora vem me buscar? não, não é assim que Ele faz, Ele estava esperando para usar de misericórdia, de bondade, para estender a mão para você, olha que Deus maravilhoso, é esse igreja, e só tem Ele de Deus, e tem outro, é uma força de expressão, né? esse Deus, como se houvesse outros, não, é um só, só um, então, Ele esperou, e Ele espera ainda hoje, por isso que está escrito na palavra, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa, porque Ele está esperando também, para usar de misericórdia com a sua casa, com a sua família, com os seus, só que tem um porém, para que isso aconteça, você tem que crer, eu e você conhecemos o Evangelho, através de alguém, alguém foi usado, alguém falou de você, da igreja, ou você estava mudando de canal, e caiu, na programação da igreja, de alguma forma, você, alguém foi usado, por Deus, para que, esse amor, tão maravilhoso, que nos envolve hoje, chegasse até você, e a misericórdia dele, operasse o milagre, e hoje, a mesma coisa, Deus continua o quê? Esperando, há aqueles que falam assim, ô bispo, Jesus está demorando muito, para voltar, Ele tem que voltar logo, concordo com você, mas só que Deus, ainda está esperando, porque ainda tem almas, para serem salvas gente, ainda tem gente, que vai ser, alcançada, pelo poder de Deus, há pessoas, que Deus está aguardando, para usar de misericórdia, na vida delas gente, tem gente lá, na Cracolândia, que eu e você, passamos assim, olhamos para aquela pessoa, e ela, está semelhante, a um vale, de ossos secos, aliás, teve uma, tem aquela passagem, do vale de ossos secos, que Deus, chamou o profeta, e perguntou, para o profeta, se aqueles ossos, poderiam reviver, não é isso? Então me perguntou, filho do homem, acaso, poderão, reviver, estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu, o sabes, a mesma coisa, você passa na Cracolândia, ela se olha, aquilo ali, é um monte de osso, e pele, é um vale, de ossos secos, ninguém imagina, que lá, daquela Cracolândia, daquele lugar ali, alguém, vai conseguir, sair, ser salvo, largar o vício, e ter uma vida, normal e abençoada, ninguém imagina, mas Deus, está esperando, para usar, de misericórdia, com aquelas pessoas, ele espera, para usar, da bondade, e do amor dele, continuando, e se detém, para se compadecer, de vós, o que é que ele se detém? Ele para, porque, você já pensou, se Deus, fosse retribuir, todo o mal, que o homem, faz, você já parou, para pensar nisso? Quanto mal, eu e você, já fizemos, no passado? Quantas falhas, e erros, ainda temos, hoje? Você já parou, para pensar? Você, é perfeito? Eu sou perfeito? Não, pelo contrário, temos muitos defeitos, e falhas, embora busquemos, a Deus, mas Deus, se detém, ele se segura, porque, ele é perfeito, gente, você quer ver uma coisa, para você entender isso? Você sabe, que tem pessoas, que são, meio, arrogantes, prepotentes, porque, se consideram, melhores, que os outros, olha bem, aí a pessoa, porque, ela estudou um pouco mais, conhece um pouco mais, ela se acha melhor, que aquele, que não estudou, aquele, que tem dinheiro, recursos, muitos, se consideram, melhores, que os pobres, às vezes, a pessoa, ela tem um empregado, uma pessoa, que trabalha para ela, e ela trata, com rispidez, com grosseria, por quê? Porque ela é a patroa, e ele é o empregado, ou ele é o patrão, e ela é a empregada, isso acontece muito, imagina, se Deus, fosse agir assim, ele que é perfeito, como é que ele, nos trataria então? Nós que é tal do momento, desobedecemos, erramos, falhamos, então ele se detém, ele é perfeito, ele é santo, nele não há uma falha sequer, e ele é fiel, mas ele se detém, para não, nos consumir, gente, por que que ninguém vê a Deus? por que que ninguém vê a Deus? Tem muita gente que fala assim, ah, eu quero ver Deus, ninguém pode ver a Deus, sabe por quê? Se você olhar para a face de Deus, você morre na hora, ele é tão santo, tão puro, tão perfeito, que se você olhar para a face de Deus, você é consumido na hora, tamanha a diferença, entre nós e Deus, ele é tudo de bom, nós? Ser humano? Meu Deus, então ele se segura, ele se detém, continuando, porque o Senhor, é Deus, de justiça, aliás, volta lá em cima, ele se detém, para se compadecer de vós, para ter misericórdia, porque o Senhor, é Deus, de justiça, justiça, com as próprias mãos, por não esperar, em Deus, engraçado, Deus espera, mas a pessoa, não pode esperar, não, não, Deus pode esperar, eu não, então, a pessoa, no afã, de querer, resolver as coisas, ao invés, de esperar em Deus, entregar nas mãos de Deus, e deixar que ele resolva, o caso, ela quer fazer justiça, com as próprias mãos, e é nisso, que muitos falham, porque quando você, faz justiça, com as próprias mãos, você nunca consegue, a justiça verdadeira, nós temos que apelar, gente, é para Deus, se você está sendo, injustiçado, está sendo, perseguido, se alguém está, querendo o seu mal, o que você tem que fazer? Entregar, nas mãos, daquele que é, justo, e ele, vai fazer justiça, ele vai livrar você, e vai castigar, quem tiver que castigar, mas é Deus, que vai fazer, e não você, o problema, é que o ser humano, quer ver logo o que? A justiça, sendo feita, do jeito dela, quem está me perseguindo, tem que cair, quem está falando mal, de mim, a língua, tem que pular pela boca, tem que engasgar, com a própria língua, quer dizer, o homem, quer a justiça, do jeito dele, mas a verdadeira justiça, vem de quem igreja? De Deus, se você quer ser, uma pessoa feliz, você tem que aprender, a confiar, na justiça de Deus, não a sua justiça, não a justiça, dos homens, não, não, olha lá, porque a ira do homem, não produz a justiça, de Deus, às vezes a pessoa, está revoltada, com uma determinada pessoa, ou uma determinada situação, tem que, deixar, Deus, fazer o que a igreja? Justiça, quem está entendendo? Deixa Deus fazer justiça, melhor coisa que você faz, porque Deus, se encarregará, de fazer, o que precisa, ser feito, na hora, e no momento certo, pode ter certeza, e aí, sabe o que vai acontecer com você? Olha lá, o que que diz, bem, aventurado, aventurados, todos, os que nele, esperam, o que quer dizer, a palavra, bem-aventurado? Feliz, quem quer ser feliz aí? Então, você tem que esperar em Deus, Ele espera, por que que você não vai esperar? Ah, bispo, isso tem que acontecer, tem que acontecer rápido, tá, mas Deus não vai demorar não, ninguém está dizendo, gente, quando eu falo, ou a Bíblia fala, esperar em Deus, não quer dizer demora, não é isso não, esperar, não é demora, não são sinônimos, entre si, esperar, é uma coisa, e demorar, é outra coisa, Deus não está dizendo, que vai demorar, muito pelo contrário, Ele fala, que depressa, nos fará, justiça, é depressa a justiça de Deus, está escrito lá, Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça, a justiça de Deus demora, igreja? Não, a justiça, não demora, está escrito lá, depressa, volta lá, volta lá, volta, depressa, lhes fará justiça, então, não precisa ficar preocupado, não vai demorar, é rápido, a justiça de Deus, só que você tem que deixar, Ele fazer, esse esperar, significa o que? Deixar, Deus agir, você tem um filho nas drogas, você já deu tanto conselho para ele, já fez de tudo, o que você tem que fazer agora? esperar em Deus, não adianta, não adianta, você já fez de tudo, não fez? Já internou na clínica, já correu para cá, já correu para lá, já deu presentes, já agradou, já bajulou, fez de tudo, falou que ama, falou que vai morrer, e Ele continua nas drogas, então, só cabe uma coisa a fazer agora, Deus, agora é com o Senhor, cuida do meu filho, entregar, você que tem causa na justiça, já contratou advogado, já lutou daqui, já esperneou daqui, já pulou de lá, o que você tem que fazer? Senhor, agora é contigo, cuida da minha causa, você que está desempregado, já correu, já deixou o currículo, já pediu, se humilhou, então, o que você tem que fazer? Senhor, agora, abre a porta para mim, é com o Senhor agora, tem coisas igreja, só Deus faz, o marido foi embora, tchau mulher, arrumei outra, ainda fala assim, para humilhar, mais bonita que tu, e mais nova que tu, sai para lá coroa, estou indo, pode observar, que é sempre assim, o sujeito vai, arruma uma mais novinha, mas vem, ela tem idade para ser sua filha, fica quieto, você não sabe de nada mulher, fui, aí você pensa assim, agora lascou, porque, agora o velho vai mesmo, arrumou uma outra, que é mais bonita que eu, mais nova que eu, está apaixonado, agora, agora, o que eu vou fazer, aí, nesses casos, o que tem que fazer, ir lá criar escândalo, aí eu vou lá na casa, essa, essa asinha está pensando, o quê? Eu vou lá fazer um escândalo lá, vou descobrir onde ela mora, é, só vai piorar a sua situação, aí você vai ter o desprazer, de ver seu marido, ficar do lado dela, contra você, você vai passar vergonha, nessas horas, o que adianta? Não, já sei, vou fazer uma lipo, vou fazer academia, para ficar magrinha, vou, não adianta, minha irmãzinha, aí, nesse caso, só que é a igreja, que pode trazer ela de volta, aí tem gente que fala assim, é, ele vai voltar, rastejando no meu pé, aí vai que, teve uma senhora gente, olha como é que são as coisas, o marido foi embora, largou dela, foi viver com outra, e ela todo dia estava na igreja pedindo, ora para o meu marido voltar, ora, todo dia gente, meu Deus do céu, aí passado um tempo, ela parou de orar, parou de me procurar, para pedir para orar para o marido dela voltar, aí passamos, uma semana mais ou menos, ela voltou, só que chorando, 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 falei, o que houve senhora? pastor, meu marido voltou, eu falei, aí então a senhora está chorando de alegria, não, eu estou chorando de tristeza, eu falei, eu não estou entendendo mais nada, a senhora não queria que ele voltasse, pois é, ele voltou, eu tanto pedi, tanto pedi, que ele voltou, voltou com o rabinho, tem as pernas, com a malinha lá, chegou todo mildizinho, minha coroa, minha veinha, filhinha, pois é, sabe, ah pastor, quando eu ouvi aquele homem, todo mildizinho, me subiu um negócio, falei, ah é, você voltou, e aquela lá, aquela lá, foi uma decepção, minha nega, eu não devia ter te deixado, sai para lá, sai para lá, agora você quer, aí é assim, olha como é que são as coisas, quer dizer, que ela não quer mais nada com tu, e tu volta, né, agora quem não quer, sou eu, ela é o que minha veia, minha veia é coisa nenhuma, sai para lá, mas eu, me dá um beijinho, não beijinho nada, botou o homem para correr, sabe porque ela fez isso, ela falou depois que ela fez, por causa do orgulho próprio, ela falou, eu me humilhei tanto para aquele homem, tanto, 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 aí quando ele voltou, o pastor, eu não resisti, eu falei, agora eu que vou botar a banca em cima desse véio agora, agora ele vai ver o que é bom, agora meu véio, quem não quer sou eu, e ele se humilhou, e eu falei, não, botei ele para correr, aí depois que ela lavou a alma, agora eu vou lá, agora eu vou lá, ó véio, agora volta, ó véio, não, agora eu é que não quero mais, não véio, aquilo era, não, agora eu também não quero você não, sai para lá, não, mas vem cá, vem cá meu gatinho, meu gatinho nada, sai para lá, agora eu não quero você mais, aí ela voltou para igreja chorando, eu falei, mas vai ser cabeçuda, não era o que você tanto queria? eu pergunto para você, Deus faz assim com a gente? Claro que não, Deus não faz isso não igreja, quando nós estávamos nas trevas, na lama, e nos voltamos para ele, depois de ter feito tanta besteira nessa vida, ele nos recebeu como igreja? Braços abertos, é assim o amor de Deus, aí, a gente entende, aquela passagem do filho pródigo, a Bíblia diz que o filho, foi para o mundão, pegou a herança dele, gastou tudo, ficou passando fome, necessidade, estava cuidando dos porcos, aí ele resolveu, voltar para a casa do pai, se arrependeu, a Bíblia diz que ele estava vindo, longe ainda, olha lá, longe ainda, vinha ele, ainda longe, quando o seu pai, o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou, e beijou, esse é o amor do nosso pai, do nosso Deus, gente, o filho estava vindo longe, o pai quando o viu, correu, abraçou aquele filho, mas o filho não aprontou? Aprontou, não gastou o dinheiro todo lá na farra? gastou, desobedeceu, desobedeceu, desprezou o pai, desprezou, mas o pai, olha lá, olha lá quem está vindo lá, vou fingir que não estou nem vendo, olha lá quem vem, você voltou, acabou o dinheiro, o dinheiro, sabia, eu não te falei, agora você voltou, é assim que Deus faz conosco, a igreja, aí ela veio chorando, essa mulher, pastor, por favor, o que é? Ora para ele voltar de novo, falei, meu Deus do céu, não era o que a senhora mais queria, mas aí entra o quê? O orgulho, gente, o orgulho leva alguém a algum lugar, gente? Deus é orgulhoso? Claro que não, pelo contrário, aliás, Jesus falou, aprendei de mim que sou manso, e humilde, de coração, então, aí, foi outra maratona, de orações, 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 aí o marido voltou de novo, aí ela chegou na igreja, depois assim, o que é que foi? Ele voltou, agora só recebeu ele, Ah, recebi com beijos, com abraços, agora a gente está em plena lua de mel, falei, então agora só esquece o passado, enterra o passado, e a senhora vai ser muito feliz com o seu marido, gente, é importante, muito importante você entender a esfera do amor de Deus, porque se você compreender isso, e o diabo trabalha no intuito de obstruir a visão e o entendimento das pessoas, você sabe porquê que tem muitas pessoas que demoram a ser abençoadas? Porque elas não conseguem entender o tamanho do amor de Deus, Deus ele ama tanto você, ele gosta tanto de você, que ele quer fazer de você a pessoa mais feliz dessa terra, Ele quer fazer de você a pessoa mais bem sucedida, mais abençoada, o Espírito de Deus com relação a nós não é de vingança, às vezes isso aí atrapalha a pessoa a ter fé, ela se achega a Deus, ela fala assim, Ah, mas eu não mereço, merecer ninguém merece, é verdade, mas ele nos ama gente, ele não quer ver você doente não, Ele não quer ver você sendo humilhado, passando um aperto, passando necessidade, desejando e não podendo ter, não, Ele quer ver você bem, próspero, quem tem filhos aqui? É a mesma relação, nós que somos pais, não queremos o melhor para os nossos filhos, não ficamos felizes, quando vemos os nossos filhos bem sucedidos, com saúde, tudo dando certo, mas quando as coisas dão erradas para eles, a gente não toma a dor deles para nós, Deus é a mesma coisa, Deus ele toma para ele, muitas vezes a nossa dor, a dor do fracasso, da vergonha, da humilhação, porque ele não quer isso para você, entenda, o amor de Deus é tão grande, é tão imenso, e o diabo muitas vezes tenta ofuscar isso, ele tenta, sabe, impedir, que você compreenda isso, e aí a fé não funciona, veja, não é por merecimento gente, você não merece, e nem eu tampouco mereço alguma coisa, não é pelo merecimento, é pela fé, você tem que ter fé, no amor de Deus, você tem que acreditar, no tamanho do amor, que Deus tem por você, e pelos seus, a ponto, de abrir janelas, nos céus, derramar bênção, sem medida, sobre você, e fazer de você, uma pessoa muito feliz, essa é a razão, de tudo, por que Jesus morreu, numa cruz, para para pensar, por que ele morreu, na cruz, exatamente, para nos dar, vida, Jesus falou, eu vim, para que tenham vida, e a tenham, com abundância, essa é a razão de ser, por isso que, Jesus, Deus ele fala aqui, bem-aventurados, todos, os que nele, esperam, esperar, significa confiar, quem, normalmente, não espera, é porque não, confia, aí quer tomar a frente, quer fazer as coisas, com as próprias mãos, não, o Deus, a quem temos buscado, aqui igreja, o Deus, que tem se revelado, a você, ele tem cumprido, tudo, o que ele tem, prometido, tudo, e nenhuma promessa, que ele fez, falhou, nenhuma, e nós temos que aproveitar, o momento, que estamos vivendo, nós estamos na graça, e pela graça, somos salvos, estamos vivendo a graça, é, estamos vivendo a graça, se você não conseguir, ser abençoado agora, você não vai ser abençoado nunca, porque nós estamos vivendo, o momento mais propício, isso, mas e a crise lá fora, a crise, esquece a crise gente, essa crise aí fora, é por incrédulo, ela não vai atingir a sua vida, não, essa crise aí, não é para você não, de jeito nenhum, muito pelo contrário, eu tenho falado isso aqui, Deus vai tirar da mão deles, e vai entregar na sua, ah, eu quero muito que isso aconteça, então ame a Deus, receba o amor de Deus, o carinho de Deus, e você, você vai ver as coisas acontecendo assim, naturalmente, sabia? Todo dia vai ter uma bênção na sua vida, gente, é, todo dia vai acontecer uma coisa boa com você, você vai ver, bispo, quer dizer então, que eu não vou ter mais problemas na minha vida, não, não é isso que eu estou falando, eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, os problemas vão continuar vindo, porque faz parte da vida, só que eles virão para a glória de Deus, porque cada um desses problemas, serão convertidos em bênçãos, é, cada dificuldade será convertida no milagre, isso vai alegrar muito, o seu coração, muito, aí você vai sentir Deus do seu lado, a sua confiança vai crescer, a sua fé vai aumentar, e através de você, o nome do nosso Deus será glorificado, quem entendeu a palavra, pode glorificar o nosso Deus, Deus, obrigado, mopi, nós vamos, agora,